Moradores da Zona Norte de Franca reclamam de uma travessia que liga os bairros Jardim Pinheiros, Luísa e Moreira Júnior. O local é uma área de preservação ambiental com uma ponte que, ó, tá cheia de lixo, mato alto e ainda é um breu. Balanço! Rua Diogo Garcia Coelho, no Jardim Pinheiros 1, região Norte de Franca. Aqui, um problema que tem tirado o sono dos moradores. Primeiro, nós vamos mostrar esse poste, que está aqui em uma área de preservação ambiental. Lá em cima, refletores grandes. O problema é que ficou uma árvore bem na frente dele. Agora, aqui tem uma passagem. Pessoas andam por aqui, pedestres, e caminham até uma ponte, que fica em cima de um córrego que corta o Jardim Luísa, o Moreira Júnior e também o bairro Pinheiros 1. E lá não tem nenhum tipo de iluminação. É apenas esse poste que está com a lâmpada virada para a árvore. E agora, os moradores estão revoltados com essa situação, porque tem que caminhar no escuro e ainda lidar com o mato alto, o lixo e também o perigo de cair, ou na terra, ou então pior, nessa ponte, que é uma estrutura muito frágil. Estou aqui com o João, ele que é morador aqui já há bastante tempo, mora em frente a essa área. João, como é que é para você abrir o portão todo dia e ver essa situação, essa escuridão? Olha, a gente se sente abandonado, né? A gente vê um descaso grande, porque é um bairro grande, vários moradores que frequentam o local usam a passarela para se deslocar, para ter acessibilidade, facilidade. E a gente vê esse descaso, falta de iluminação, sujeira, um terreno acidentado, onde acontecem quedas. Então, a gente espera que a prefeitura olhe com atenção, que reveja essa situação e faça algo por todos nós aqui que precisamos, né? Com essa escuridão, o perigo aumenta, né? Sim, o perigo aumenta, não sabe o que tem pela frente, não sabe algum tipo de inseto, animal, quedas mesmo. Então, realmente fica complicado. E agora, com essa reportagem, divulgando o caso, o que você espera? Bom, espero que realmente a prefeitura olhe com carinho, né? Secretaria de Obras, o responsável, que venha até o local e que dê pelo menos um retorno. Uma limpeza no mato, uma retirada do lixo, uma melhorada no terreno. Obrigado pela entrevista. Tá, então, esse desespero, esse apelo dos moradores aqui da Zona Norte de Franca, por uma melhora nessa área de preservação ambiental e também um aumento da iluminação no local. E, claro, arrumar esse poste aqui, que ficou com o refletor, não é de responsabilidade da CPFL, sim, foi instalado pela prefeitura, ficou com o refletor para uma árvore, não dá em nada. Com imagens de Sérgio Leite, Guilherme Gonçalves de Franca, para o Balanço Geral. Gostei do GG, hein? Ficou para uma árvore, não dá em nada, realmente tá iluminando o mato, né? Tá perturbando os passarinhos que dormem ali, né? A noite inteira iluminando a árvore, porque a passarela é isso aí, ó. Esse breu que a senhora tá vendo, né? É a passarela do Drácula, do terror. Pra passar aí, vou falar pra você, hein? Fazer uma oração e vamos que vamos, né? Tá com medo, tá com medo mesmo, né? Porque o negócio é complicado. A Secretaria de Meio Ambiente informou por meio de nota para o Balanço Geral que uma equipe vai fazer uma vistoria nesse local agora, na parte da tarde, para adotar as providências necessárias referentes à iluminação e também à poda das árvores. E também fazer uma limpeza aí. Claro que quem passa por aí não é quem joga, né? O povo porco é de outro bairro, vem e joga. Mas olha o refletor, olha lá, olha que bonita a árvore iluminada à noite. Eita, nós, hein? Tem que botar luz, não? Os viadutos que estavam todos iluminados, tá tudo escuro, né? Compensação a árvore aí da travessia aí, ó. A árvore tá iluminada, tá bonita, hein?